Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Merida que Deus amor escolheu Pra mão de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo interesseu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Salve Maria Ave Maria Ave Maria Amém Obrigada.